Que desça sobre nós, Senhor, a vossa graça, porque em vós pusemos a nossa confiança. Visitação de Nossa Senhora Esta festa litúrgica tem sua origem da narração bíblica da visita de Maria a Isabel. Celebrada pelos franciscanos no fim do século XIII, foi introduzida no calendário universal pelo Papa Bonifácio IV, no século XVI. Ouçamos o Evangelho com o mesmo espírito de solicitude e levou a mãe de Jesus a visitar sua prima, grávida de João Batista. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo, e sua misericórdia se estende, de geração em geração, a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da Salvação A festa da visitação de Nossa Senhora foi celebrada pelos franciscanos no final do século XIII, mas somente a partir do século XV foi introduzida progressivamente no calendário universal da Igreja. Com esta festa, a partir do Papa Bonifácio IX, dá-se ênfase à participação de Maria no mistério pascal-pentecostal de Cristo, que inaugura o caminho missionário da Igreja. Ao visitar sua prima, Maria foi movida pelo desejo de comunicar-lhe a alegria pela obra maravilhosa que Deus nela realizara. Grávida de Jesus, Maria é a morada de Deus e, como tal, é reverenciada por Isabel. Deus vem, afinal, morar entre nós. Porém, sua morada não é mais um templo de pedra, é uma pessoa. Doravante não serão mais com pedras que se há de construir a habitação de Deus na terra, mas será com a fé, o amor, a esperança. Maria e Isabel acolhem em si a ação de Deus. Maria acolhe-a de modo ativo, dando seu consenso. Isabel acolhe-a de modo passivo. Ambas experimentam a ação poderosa do Espírito Santo. Isabel tem no ventre o precursor. Graças a essa presença, pode já indicar, na mãe, o filho e proclamar bendita aquela que acreditou. Maria responde ao cântico de Isabel com o Magnífica, que revela a ação poderosa de Deus nela, aquela ação que realiza as promessas feitas a Abraão e a sua descendência. O Magnífica é a primeira manifestação pública de Jesus, ainda escondido, mas atuante naqueles que, como Maria, o acolhem na fé e com amor. Oremos. A minha alma glorifica o Senhor por todos os seus benefícios, pela sua vinda na encarnação, pelos seus ensinamentos luminosos, pela efusão do seu sangue, pela instituição da Eucaristia, pelo dom do seu coração, sobretudo, e pelas graças pessoais com que me cumula todos os dias. Que desça sobre nós, Senhor, a vossa graça, porque em vós pusemos a nossa confiança.